Vou pegar essa babruda, vou comer, vai tomar uma xereta Vai comer, só pra jogar, vai comer, vai comer, vai comer, vai comer E eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem Homem é pirata pela tua buceta, vai buceta pela minha piroga Cada tua pega saco gostosinho no peitão, eu faço espanhol Rapinha, deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela te abre na cara, ela quer leitada Vem aqui pro baile funk, pra conhecer a putaria Tu vem aqui pro baile funk, pra conhecer a putaria Vai, vai de boca na pica, pega na minha pica Vai, vai de boca na pica, pega na minha pica Vem pro baile funk, vem milha da puta Vai te chamar, vai te chamar de puta Vem, 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 filha da puta Vem, 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 filha da puta O DJ do baile, quem que tá me atravessando? Vem me socando, vem me socando Vem, 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 Obrigado.